Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês é o Mundo dos Games e galera é o seguinte mano Voltamos galera com ele, Prince of Persia The True Thrones mano Depois de uma semana ou duas semanas aí galera, estamos aqui ó Com ele, o brabo aí ó, Prince of Persia The True Thrones, o último da trilogia do Playstation 2 Beleza galera? Antes de começar esse vídeo eu peço pra vocês galera, deixe seu likezão Se inscreva no canal aí pra me ajudar a pegar mil inscritos, beleza? Escreve aí galera nos comentários, hashtag mil inscritos aí, que é meu sonho de pegar, beleza? Bom galera, passem no canal do meu irmão, o canal do André no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo aí, beleza? Dá uma força pra eles lá, estou aqui com a trilogia, vou tentar ser rápido tá galera? É, não quero ser muito rápido né galera, que eu não tô com dó de zerar esse joguinho porque eu gostei demais Mas olha só, espero que esteja pegando normal pra vocês aí ó, que trilogia fantástica com essas capinhas maravilhosas cara Minha voz tá meio estranha porque eu tô se agachando aqui galera, meu Deus Olha só que incrível galera, eu gostei muito da capinha do Error Fim galera, muito bonitinha Olha só, sensacional velho Bom galera, dito isso, vamos continuar com ele aí ó, com essa trilogia fantástica aí mano Antes disso deixa eu dar só uma arrumadinha de nada pra vocês aqui Aí, eu espero que esteja pegando normal, que pra mim tá normal Bom galera, passem no canal do meu irmão lá, dê uma força pra ele lá, beleza? Canal do André também Vamos continuar de onde nós paramos galera Caraca, deu até falta de arma Vamos lá Vamos ver se eu consigo fazer tudo certo né galera Tem inimigo Morreu já Nossa galera, eu tava com muita saudade desse joguinho velho, tem mais Nossa, abraço Trilha sonora desse joguinho cara, é muito daorinha mano Gostei demais velho Opa, nossa, na sorte hein Vamos lá galera Que saudade que eu tava hein Sabia que tinha um aqui ó Cara, tô com muito dó de finalizar ele galera Na moral Com muita dó velho Putz mano, que dó velho Gostei demais desse joguinho aqui galera Sem querer eu já comecei a cair na primeira vez tá galera Vamos lá Faz tempo que eu não jogo aí Nem sei como que é que eu jogava direito galera Então Não liga aí não, beleza? Faz tempo que eu perdi o jeito de jogar ele aí Ó, estou no caminho certo galera Será que dá pra correr ele? Eu vou tentar galera Qualquer coisa que não for Não Vamos lá galera Tem uma portinha aqui Desculpa o barulho de fundo aí tá galera Beleza? Dá pra pular que dá Tem carinha ó Ai filha da mãe Sai daí ó Aqui tá azulzinho mesmo tá galera Beleza Tem um ponto de salvamento que mais não vale a pena tá galera Como eu disse pra vocês galera Foi bem devagarzinho tá Porque eu tô com muito dó de finalizar ele Eu gostei demais desse joguinho galera Na moral mesmo Comenta aí galera Qual que é o seu favorito até agora Pra mim até agora esse aqui tá sendo o meu favorito Cara que nostalgia mano Na moral pra mim tá Um pouquinho que eu joguei tá dando nostalgia Fiquei até com dó galera De ter parado a série Pra vocês verem como eu fiquei com dó galera Eu continuei com a do GTA V Eu iniciei com a do GTA V aí Dei uma paradinha no GTA V agora Bora galera Eu vou recuperar umas moedinhas no emulador lá Daí eu volto pra vocês beleza E porque eu quero finalizar essa série também Infelizmente Cara que nostalgia Eu tava estudando galera Sobre a Babilônia Sobre o Iraque mano Sobre a Pérsia velho Que nostalgia velho Na moral mesmo Deu muita nostalgia Principalmente naquele episódio galera Nos telhados do templo Se eu não me engano Lá que eu tava assistindo galera Uns documentários Cara que nostalgia que deu velho Na moral Infelizmente eu tenho que finalizar galera Infelizmente Beleza Ali dá pra pular? Não Então vamos Pra cá Tem uns negócios aqui ó Vamos pular? Beleza Bora que bora galera Infelizmente mano Eu tenho que finalizar esse joguinho velho Na moral Fiquem ligados no canal galera Que acabando essa série aqui Eu vou trazer uma long play dele Pra quem não sabe galera Eu vou fazer uma live Só que depois eu vou excluir essa live Vou postar como vídeo Eu vou fazer o 100% dele na live E vou postar como vídeo Sem pausa Sem edição nenhuma Tá galera? Só lembrando aí Então vamos lá Será que ele pula ali? Opa Maravilhoso Perdão o barulho de fundo aí Tá galera? Bora Lembrando galera Minha primeira vez jogando esse joguinho Eu só joguei o The Sands of Time Uma vez Mas foi bem pouquinho o tempo também Vamos lá Dá pra quebrar essa porta aqui né Ué 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 Brincou cara Como assim galera? Será que o meu jogo bugou? Ué Ué galera Acho que o meu jogo bugou Aí não tá querendo quebrar? Ah Agora foi Toma aí seu covarde Você vai levar agora Cara é um tapa só e já era Bora 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 lá galera Espero que esteja pegando normal pra vocês Tá bonito o cenário aí mano Vamos lá Tem uma porta que dá pra quebrar Não sei se tem alguma coisa do outro lado Mas tá bom Vamos lá Perfeito galera Vamos lá Beleza E agora? Ah não Achei que ia ter que pular Não Só ir direto Vamos Deixa o likezão aí galera No vídeo aí Beleza? Puder compartilhar o vídeo também É galera Vamos lá Caraca um tapa só e já era Caraca galera Não sei nem o que eu tô fazendo Na moral Não sei nem se tô no caminho certo Ah beleza Tô sim galera Bora lá Uma alavanca aqui Pegou o aral errado Agora Ah cara Brincou mano Tava em cima já do negócio Brincou hein mano Boa Sobe A era Beleza galera Toma uma alavanca aqui Beleza Beleza Alguma coisa ali Vamos lá Ah acho que tava rodando o negócio Será que é desse lado aqui Será que é desse lado aqui? É galera Tem uma porta aqui Coçado Ah lunarca E aí 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 Já era Essa espada é muito apelona, galera Nossa, puxou pro cara do nada Levou uma só Caraca, muito apelona essa espada, na moral E agora? E agora, galera? Onde será que tem que ir? Vamos lá Já vim, já Beleza Nossa, na sorte, hein Vamos lá, galera Gruda na parede Caramba, hein, mano Beleza, agora foi Essa não foi nem a minha culpa, galera Eu apertei, não sei por que não foi Isso que eu vou pegar no Perry, vai Bate logo, mano Olha, que bom, mano Ah, sai fora, mano Beleza, e agora? Brincou, que bugou esse, hein Brincou, hein Vai dar bem Que bugou Beleza Vamos lá, galera Ah, que tô vendo nada, mano Pô, esse minuto de vídeo já? Nossa, 13 minutinhos já Caramba, galera Caramba, galera Achei que dava pra quebrar, não é? Tá azulzinho a tela mesmo, tá, galera? Só pra avisar, hein Vamos lá Negócio desse Desce, hein Ah, peraí Nossa Toma Ó o Perry Esse jogo é muito daorinha, galera Tem mais, hein Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Que parece que tinha Não, não tem, não Vamos lá, galera Dá um tapa só aí, galera Pera Aí, gente Vai Ah, tem que correr Agora sim, hein Vamos lá, galera Negócio aqui Beleza Já vem Em cima tem alguma coisa? Não sei É, é em cima, né Beleza, galera Tá muito daorinha esse joguinho, velho Pena que tá não chegando no final Já aí os jogos do Playstation 2 São muito pequenos, né, galera Lá, aquele parkurzinho Beleza Tem umas armadilhas aqui Nossa Vai Caraca Que lagzão do caramba, velho Beleza Aquele abraços Cara, tá bem bonitinho, galera Gostei demais da iluminação desse jogo, velho Tá muito bonita E tá travando o jogo mesmo, galera Olha só isso Caraca, é muito difícil um jogo do Playstation 2 travar, galera Cara, que joguinho da hora, galera Na moral mesmo Com certeza vou trazer uma série no damage no canal, aí, galera Fiquem ligados aí Se não estragar o jogo até lá, né Vamos lá Vou dar um save game agora, galera Enquanto isso, galera Deixa o seu likezão Se inscrevam no canal Beleza? Não Ah, eu odeio quando acontece isso, galera Sensibilidade aqui é mais pesada, galera No World of War Eu tô acostumado, né, se aperta ali Já salva na hora, rapidinho Até no jogo passado Vamos lá Salvamos aqui Bora que bora Ó Ah, esses caras não, velho Ai, seu bobão Toma Caraca, tá bem bonitinha a sala, galera Tem mais gente, hein Esse guardinho Que também é fraquinho Ó Mais gente Tem Bora Vem, pode vir Já era Já era Já era Acabou? Toma É só o triângulo, era Só dar um toque O triângulo já era Que era a segunda espada Ah, beleza Tem alguma coisa ali Calma Ali, ó Bora Galera, tem que ser esse jogo que tem E agora Ah, garra, caramba Droga, hein Tem um negocinho ali, ó Ah Tô ligado já Que tem que fazer Beleza Agora vai Aí, ó Agora vai, né Não consigo que você não consiga pular ali, né Aí Beleza, galera Deixa eu ver se tem pra cá Não tem nada Pra cá Nada também Opa, valeu Caramba Você pulou, velho Ali, ó Tem que prestar muita atenção nesse jogo, galera Fica bem escondido os negócios Ah, agora ali tá certo Vamos lá Por que ele tá caindo, galera Se eu tô com a analogia certinho Agora vai abrir Beleza Bora lá, galera Vai dar 20 minutinhos já de vídeo Olha que bora Tem um negócio ali Pula, pula Caraca, mano O joguinho tá meio bugado, tá, galera Não sei se deve ser porque eu deixei muito tempo parado, galera Aí tá dando uns bugzinhos na música Vamos lá Salvar aqui Deixa eu ver Do Royal Beleza Olha que lugar bonito, mano Caraca, não pula não, é doido Bem legal, galera Tá azul mesmo, tá Espero que vocês consigam ver aqui Normal a qualidade Tá bem bonita a qualidade aqui, mano Olha só Bem legal Cara Bom, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu likezão Se inscrevam no canal Tô encerrando um pedacinho mais, galera Pra durar a série um pouquinho mais Acho que vai Acho que uns 3 episódios a zero E pra mim exportar mais rápido Beleza Porque o meu celular não tem muita memória Já disse pra vocês que é o J1 Mini E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu Passem no canal do meu irmão O canal do André No primeiro comentário fixar Na descrição do vídeo Deixa o likezão aí, galera Pra ajudar o meu canal Compartilha também, galera Pra me ajudar a pegar mil inscritos Que é meu sonho De pegar no YouTube Beleza E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, mano Valeu, galera É isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Tamo junto é nóis, galera Valeu Fui